Ah, é o caso do Zé Rui? Hum, esse caso? Se você me pedir um palpite do que aconteceu, eu não vou saber te responder. Enche a tela, por favor, com a foto dos dois. O Zé Rui e a Leida namoraram seis meses e se casaram. Até aí, uma paixão fulminante, a gente já viu isso antes, correto? Uma pessoa que se casa de maneira fulminante é uma paixão tremenda, um cara que trabalha, motorista de ambulância num hospital, não teria motivo para desaparecer, recém-casado, de acordo? Sim, mas paixão, a realidade mostra, paixão não é amor, paixão é coisa da hora, emocional. Ele veio do, vem pra mim, por favor, esse homem veio do interior do Paraná, pro município de Alta Floresta, no Mato Grosso, há dois anos. Trabalha certinho, motorista de ambulância num hospital particular, carteira assinada, ele fala pra esposa que tá muito feliz, que de todos esses anos, esse é o mais feliz da vida dele, e quando ele encontra o seu verdadeiro amor, vem pra mim, por favor, eles se casam. Dias depois do casamento, acho que não deu uma semana, toca o telefone na hora do almoço, é o hospital, num chamado misterioso, ele sai de casa, e nunca mais volta. Veja comigo a reportagem de agora. O casal nesta foto está celebrando o casamento. José Rui, de 52 anos, é apaixonado pela nova esposa Leida. Eles se conheceram pelas redes sociais, e depois de seis meses juntos, decidiram oficializar a união. O pessoal até questiona, porque eu falo tão rápido. Nós estávamos bem, estávamos felizes, nunca teve, mesmo no nosso relacionamento de namoro, nunca teve. Apesar de toda essa felicidade, dois dias depois do casamento, José Rui saiu de casa antes do almoço, dizendo que ia até o hospital onde trabalhava, só que nunca mais voltou. Rui saiu com uma moto nova, que havia sido comprada há pouco tempo. Só a roupa do corpo, nenhuma pochete, que ele carregava os documentos dele, e o cigarro, nada mais. Numa moto, que a fátula que ele tinha, zera, estava sem placa. Ele estava de calça jeans e uma camiseta polo branca, que é o uniforme do hospital. José Rui chegou na cidade de Alta Floresta, interior de Mato Grosso, há dois anos. Ele trabalhava como motorista de ambulância de um hospital particular. Leida Nascimento é funcionária pública do município. Ela não entende por que José Rui mentiu ao dizer para ela que tinha recebido uma chamada do hospital. Ele não recebeu essa mensagem. Não sei. A empresa disse que não entrou em contato com ele. É, que não entrou em contato com ele, que não tinha essa viagem. Então, eu fico na dúvida, onde está o Rui? Segundo Leida, Rui costumava fazer declarações de amor, mas ela estranhou quando ele disse que tinha medo que a felicidade deles chegasse ao fim. Ele estava feliz, entendeu? Ele estava tão feliz com a nossa união, que ele estava até com medo dessa felicidade. Só isso. No dia em que desapareceu, o motorista manteve a rotina em casa. De manhã, ele levantou de boa, ele foi levar o meu filho na escola, eu vim para o meu trabalho, ele passou, tomamos café, ele foi para a firma dele. José Rui veio da cidade de Jacarezinho, no Paraná, onde foi casado e tem duas filhas. Leida já procurou a outra família, mas eles também não têm notícias dele. Nem para a família dele, ele deu notícia. Então, é isso que a gente fica. Já fomos na delegacia, fizemos o BO, vários amigos, rede social, entendeu? Ninguém sabe dizer nada. Leida foi até o banco onde José Rui tem conta e, ao tirar o extrato, viu que ele fez um saque no valor de 400 reais, um dia antes de sumir. O extrato eu tirei, porque eu tenho o cartão também. Eu estive no banco, era meio dia e pouco, na sequência. Leida quer saber o que aconteceu com o marido. A foto da família feliz reunida é uma das boas lembranças de Leida. Ela está angustiada com a falta de notícias. Aonde está o Rui? Ainda esperando para o almoço da segunda-feira. Ainda esperando, porque o almoço ficou na mesa. Muito bem. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Rui, procure imediatamente a polícia.